E fala cabaço, João Paulo Game na área trazendo pra vocês mais um conhecendo o jogo e dessa vez iremos jogar o recém lançado War Legend que é um jogo de actual RPG, estratégia, RTS e RPG que nós iremos descobrir agora como funciona e também do gênero GAT acredito eu vamos descobrir como é que funciona este game que foi recém lançado botei na lista de pré-registro e vamos descobrir agora como funciona me parece que não está em português, não está em português vou ver se tem alguma maneira, tem mudança de linguagem aqui, vamos olhar só tem inglês e parece que é russo ali, não sei dizer vou botar a qualidade mais alta, FPS aí 60, vamos deixar essas configurações aqui o restante aqui é as redes sociais pra entrar em contato a tela de layout eu gostei, achei uma tela não tão poluída, só com o que interessa então vamos ver, possa ser que mais pra frente conforme a gente vai desbloqueando tenha mais coisas no jogo mas a princípio eu gostei do jogo, tá? vamos dar uma olhadinha aqui já fomos jogados direto na campanha vamos tentar entender como é que funciona aqui este game, tá? vamos tentar entender aí, tá carregando ali não joguei ainda, tá? não sei como ele funciona, vou descobrir junto com vocês isso tudo que eu citei antes foi o que estava descrito no jogo ali, na descrição do jogo lembrando, se você caiu aqui de paraquedas, gostou do canal, gostou da gameplay, gosta de jogos como esse jogo de RPG, action RPG, jogo de RTS, sobrevivência, city build, gerenciamento de cidade aqui é seu lugar, já curte, comenta e compartilha com seus amigos que também curtem esse estilo de jogo e vamos que vamos o caralho me lembrou Warcraft, cara sim, coisa, Warcraft me lembrou e ainda Warcraft, World of Warcraft pra PC, mano foi um dos primeiros jogos nesse estilo assim que eu joguei, que nostalgia bateu agora, velho lembrando daquela vila, caralho vamos pular os diálogos, já curti o jogo já curti, ó, a horda de orcs vindo atacar aqui tem cara, se o jogo for assim, já viciei, mano se o jogo for, ó temos aqui nosso herói que está chegando o Gilbert, que está chegando na cidade vamos lá ué ah, vamos chamar ele pra pedir, eita, o orc já matou o último fugitivo exato, os orcs atacaram a cidade vamos lá lutar e vamos recuperar a cidade, é isso? pelo que eu acho então continuando, caba, se é muito importante que vocês dê um like no vídeo que vocês curtam, comentem e compartilhem e esse jogo, por ser um conhecendo o jogo quanto maior for o feedback de vocês vai dar alguma habilidade agora? acredito que sim, não quanto melhor for o feedback de vocês compartilhamentos, likes, comentários e hype eu trago o próximo vídeo pra vocês e a gente faz uma série eu já curti o jogo, posso jogar até em off mas esses jogos assim eu gosto de trazer pra vocês em série, porque a progressão é lenta a gente vai aprender e descobrir muitas coisas juntos, tá? então vamos lá, curtir o joguinho muito bonito o gráfico muito bonito mesmo curtir tipo pra caramba já vimos que a gente vai ter que recuperar a cidade que a gente tem alguns recursos na parte de cima como vocês podem ver tem ouro, madeira, carne isso aqui eu não sei dizer se é um tipo de energia e tem um time contando ali não sei dizer que time é esse aí não mas tem um time contando ali claramente o Gilbert tá quebrado, ele é bem mais forte ó e aí nós temos agora dois soldadinhos aí conosco, nos acompanhando que a gente vai junto com os soldados da cidade tentar retomar o controle da batalha aqui cabra, tá? ele já entrou no meio da galera targetou meio mundo de orc aí e parece que a gente vai usar uma habilidade agora eita ó, aí ele tá mandando recuar falou pros orcs recuar partiram a mil quando viu o Gilbert e onde é que tava essa cavalaria mesmo que eu não tinha visto aí antes vitória conseguimos aí salvar a cidade do cerco dos orcs aí mas vamos ver aí que a gente tem que fazer de agora em diante acredito que é uma recuperação total da cidade e aí a gente vai evoluindo uma base no local, né? vamos ver não trava não pronto não, a gente só avançou ó ganhamos três estrelas beleza duzentos de gold ali já tem um passe de batalha já na primeira curti o jogo, hein? o jogo é direto e reto, hein? já entrei no passe eu ganhei cartas de moinho ganhei cartas de quartel ganhei uma carta de forte e dois trabalhadores dois mineiros, né? vamos ver como é que funciona isso aqui, cara vamos ver como é que funciona vamos lá pra segunda parte da campanha cliquei em start vamos lá, dá uma olhadinha pra segunda parte da campanha aí vizinho ligando o liquidificador agora que muito bom ó, fugiu uns quatro mineiros aí com certeza serão mortos pelos orques não tem condições deles batalharem contra os orques, né? ó, Gilbert chegou salve bem na hora H, hein? já era largou logo a hora de escudo obrigado por me salvar beleza, vai trabalhar pra nós e aí a gente começa a desenvolver a vila assim como eu falei pra vocês, tá? vamos colocar aqui pra produzir mais trabalhadores é isso? mais dois e eles vão automaticamente é isso? pra uma aça acabar mas cada trabalhador vai automaticamente sem a gente precisar indicar o que parece, né? bom, vou colocar você aí mesmo pode ser aí já vai produzir ali curti o jogo demais cabaço, curti demais sistema de construção aí uma torrezinha de anão, né? o quartel vamos lá vou vir aqui fazer o moinho pra gerar comida pra gente boa agora vamos treinar aqui três soldados e é bem rápido o treino ó, tá fugindo ali dos orques parece ser um batedor tem como a gente selecionar todo mundo? deixa eu ver se o jogo vai dar essa aqui olha aí é disso que eu tô falando só eu queria arrastar, hein? se a gente clicasse e arrastasse ia ser igualzinho mas curti demais o game, cara toma aí uma hora logo na boca já foi será que nossos soldados upam? conforme vai batendo acredito que não não é só o herói espadachinha ali te falando Gilberto falando beleza agora nós temos que reunir todo mundo e avançar até o rio onde tá os orques, né? muito bom vamos lá destruir o posto avançado dos orques aí vamos lá ali já foi aqui também já foi vamos seguir avançando vamos lá deixa eu juntar todo mundo juntou dá-lhe a áurea no meiuca já foi e vamos destruir o posto avançado deles aí o bom é que é só você clicar em cima da parada que eles vão destruindo e já era mais alguma coisa? completamos a missão muito bom antes do tempo dois minutos e alguma coisa acho que a gente tinha até três minutos três estrelinhas de novo isso aqui é meio que um tutorial sem te prender cabaço tá? é o que todo jogo deveria fazer um tutorial eu tô aprendendo todas as mecânicas do jogo e eu tenho certeza que depois que a gente passar dessa primeira fase a gente vai ter algum assentamento quase certeza absoluta o jogo tá só ensinando a gente como fazer as coisas vamos lá tem o mal da arena tem guilda tem customização de batalha tem pvp 2x2 então o jogo tem muita coisa, tá? e se sair logo em português vai ser ótimo já ganhamos carta ali já temos uma torre agora com o canhão ganhamos uma madeireira e também ganhamos uma forja muito bom vamos lá vamos avançar aqui novo herói o Aismith que é o nosso ferreiro aí vai operar a forja muito bom e aqui nós temos a torre as unidades contra contra aquelas são bons aí super forte contra essas unidades e essas unidades são forte contra a torre vamos lá no nosso exército então a gente pode upar sim os nossos soldados cabaço olha aí a dura que eu tinha subiu de nível basta ter as cartas espera aí que eu upar também o nosso querido mineiro aqui dá pra fazer levar op dá olha lá muda a aparência não mas ele ganha vida saiu de 2015 pra 2035 armadura de 3 pra 4 e dano dele de 103 pra 104 e velocidade de trabalho hum continue deixa eu vir aqui então você eu posso elevar não que eu não tenho as cartas tem que ter as cartinhas iguais pra poder elevar deixa eu ver nova unidade aqui eu vou fazer logo o pregrade dele ali pronto os status só altera depois que você cabaço é sopa de nível tá isso aqui não alterou os status ainda tá tem aquilo ali mas só depois você sobe de nível ó acabou meu gold a torre ali mas deu pra gente dar uma melhorada vamos lá pra terceira parte da campanha esse jogo aqui batalha 2x2 deve ser muito massa você e outro player jogando em co-op contra outros 2 players que também jogam em co-op deve ser muito massa o pvp disso aqui um grande potencial pra eu trazer em live aí essas disputas pra gente que é uma guilda e joga junto vai depender como eu disse do feedback de vocês o jogo tá muito bonito vamos ver o arqueiro ali já botou um pra deitar ó tão atacando ali outra cidade ó já foi opa os caras do ferro aí toma toma cada paulada um desce os caras são fortes e já era os arqueiros não vão ter chance contra os caras não e aí nós vamos lá pra ajudar os caras é isso ele vamos reunir nossas tropas e grau neles ali no mole no mole também já era vamos avançar mais acho que sim nessa opa ah eu agreguei ele ele é nosso time vamos lá chegamos aí na vila dele os reforços deles ali que tava lutando contra os arqueiros vamos botar aqui mais trabalhadores construir aqui uma madeireira construir aqui que a outra eles destruíram outra forja pronto a forja é feita e a madeireira em poucos segundos também vai ficar feita vai ser feita e já vamos aqui fazer mais um carinha do martelo subir de nível interessante castelo vai pro nível 2 ó tá vindo a nova horda de inimigos ali só que agora a gente tá com exército aqui ó neles aí já reuni todo mundo aí vamos lá ver o combate vamos ali aqui você dá só aquela moralzinha escuro caiu bem depois e aí conseguimos estancar essa horda passamos um construir outro já tá vindo pra produzir carne produzir alimento pra gente já tem um ali seu segundo vamos aí produzir mais alguns carinha do martelo olha de onde é que eles saem deles a sair aqui aqui pronto pra frente que eu quero usar seu poder aí na milca dos caras tá andando andando tá encostando tá matando ninguém vem pra cá se tancou a segunda horda vem pra cá tiro pronto tá todo mundo aí agora jogo não mandou a gente avançar nem nada tá estabilizado em 190ms não tá ruim FPS tá ali 44 45 também pra um jogo recém lançado tá excelente e eu tô jogando pelo wi-fi no celular né acho que a gente tem que ir lá né dar um um olá pra eles exato olha eles aí chegou a gangue do tenebroso avançar toma aí beijinho boa pau pau aí destrui quiser matar aquele orc de brinde lá eu não ligo não toma foi aí vamos levar tudo aí vamos destruir tudo aí vamos avançar hein terminou boa vitória vamos lá passando pra próxima tomara que eu ganhe umas cartinhas boas aí pra gente evoluir nosso soldado soldado eu não ganhei a carta de evolução dele preciso duas cartas ainda pra gente evoluir os soldados aí bora aí joguinho carrega please boa foi não ganhei nenhum bom não passe aí vamos ver pegamos uma espada duas cartas de espadachim e essa torre aqui que eu acho que é de evocação vamos ver se é a torre de evocação ou não e uma nova heroína aqui exatamente isso aí aqui é uma torre mágica torre de dano mágico interessante e tem umas armaduras ali que vocês podem ver ali ó agora sim a gente vai poder fazer upgrade equipa e faz o upgrade das meninas aí agora sim vida subiu pra 2 4, 4, 2 ataque subiu mais 2 ou a armadura subiu mais 2 e ataque mais 2 pontos lindo amassa calma aí nosso nosso novo herói aí que é a arqueira deixa eu ver se eu não tenho carta se eu não tenho eu não tenho e aí aqui e nossa torre mágica interessante vamos voltar pra campanha vamos pro próximo nível aí vamos lá vamos carregadinha pronto Valradia velha estrada dos elfos vamos ver o que a gente vai fazer aqui opa unidade nova aí bombarde na cidade o que é isso exato e aí os arqueiros vão furar os balões dele que massa mano tem unidade aérea também chegou que tá ficando cada vez melhor então já foi um pronto tornar o trabalho cadê o nosso querido Gilbert vamos subir o castelo pra nível 2 vamos fazer aqui treinamento de soldados parece que a gente tá vindo pelo mais não tem um elf aqui sozinho que é pra avisar a chegada dos orques outro aqui escondido nas árvores são sentinelas outro aqui escondido também na floresta a gente vai ser atacado por todos os lados pelo que eu tô entendendo pronto não sei pra que serve essa árvore aí mas a gente vai descobrir agora mas aqui mais um de alimento pra fazer mais tropas tá vindo mais uma uma caralhada ali também pelo lado de lá vamos mandar pra cá nossos arqueiros estão vindo aqui pro canto o jogo o jogo apesar de não estar em português o jogo é bem intuitivo isso aqui faz com que você aprenda a jogar intuitivamente sem precisar é como é que se diz você saber muito do inglês tá ou quase nada o jogo te mostra o que fazer e você depois que o jogo te largar obviamente uma hora ele vai te largar você já vai saber como proceder meio que automaticamente e aqui o jogo te mostrou com meus comandos entendi agora tem como arrastar e selecionar peraí deixa eu fechar aqui vou que eu não estou selecionando vou tá de sacanagem Deixa eu ver os que estão aqui Vão ficar aqui defendendo essa entrada E aqui vai ficar defendendo essa entrada aí Pronto Um gole Vamos trazer pra cá As unidades Temos agora dois tanques E várias unidades de longo alcance E os outros estão vindo Ah, então quando você seleciona um exército Apesar de tudo, pode vir todos E ali pra selecionar uma parte Eu tenho que clicar e arrastar, entendi agora Agora entendi o que eu quis dizer Tipo, se eu quiser selecionar três, quatro unidades Pra não ficar no meio dessa galera Que quando eu clico ali eu seleciono tudo Eu sempre... Opa Tá vendo? Vamos fazer o que a gente ficou aqui Tancou na entrada aqui Eu acho que essa árvore ela cura quando a gente tá próximo Tá? Acredito que seja isso aí Senhores, vem aqui O cara tá... Boa Já foi, defendemos Deixa eu ver se é isso aí mesmo Se a árvore cura Uma vitóriasinha safe Também Tô abismado com os caras que fizeram Conseguiram fazer o jogo com a qualidade dessa Pra celular, irmão E leve, cabaço O jogo não é tão pesado não O jogo é leve E uma qualidade sensacional E também a conectividade Aí é o que eu digo Quem lembra das gameplays de Blacksmith Que eu tava jogando lá Cara, toda hora a conexão caiu com a internet Toda hora E um jogo que não tinha essa qualidade Observe esse jogo O MS estável O FPS estável Conexão estável Então dá pra fazer direito as coisas Ó, nova unidade de cavalaria Ó, agora uma torre de crossbow Listeiro E... É... Pegaminho de gold De coleta de gold Que aumento, né? De velocidade de coleta de gold Deixa eu ver aqui Shopping Baús Tem um 25 O jogo tá me mandando abrir Vamos abrir Vamos ver Opa, ó Vários upgrades aí Já dá pra ocupar a cavalaria Dá pra ocupar a torre Vamos voltar Deixa eu ir pras unidades aqui primeiro Você já chegou e já sendo ocupado, né? Vamos lá Aqui Aqui Prontinho Deixa eu voltar aqui Qual foi a outra unidade Que eu posso Parar Tem outra unidade aqui Não, ele não Deixa eu ver aqui Essa torre Vamos fazer seu upgrade aí Boa Dando explosivo É... Resistência explosivo Aumentou Deixa eu ver quem mais que eu posso Aqui não Aqui é novo Vai dizer que eu posso evoluir Scroll Vamos aqui O do gold A gente dá level up Também Os fragmentos Aqui eu tenho um de 3 De resto tá tudo tranquilo Vamos lá Pra próxima Campanha Próxima missão da campanha, né? Vamos lá Vamos lá E como sempre A gente vai chegar Do nada Pra ajudar Já chegou a cavalaria ali Os cavaleiros Já vai dar um charge Nesses arqueiros aqui Já era Toma Toma Mais arqueiros aí E aí vai ser o charge Que eu falei pra vocês Tomole 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 Solvamos Opa Chegamos Chegamos Então o ataque Para denunciar onde Vamos unir todo mundo Vamos lá Avançar Chegou Os reforços aqui Limpamos a estrada Os trabalhadores Começaram a sair E agora a gente vai defender aqui Esse posto avançado Vamos lá Já que é um ovo Aqui dá pra sumonar o paladino Será que vai ser o O nosso herói inicial? Aqui Chegou Guerreiro Aqui dá um buff de ouro Ovo A mina produz mais Cara Eu tô impressionado Com a qualidade gráfica E com quão bem Esse jogo tá rodando No celular Observe Não deu uma travada Uma lagada Nada E eu tô no wi-fi Cara 178ms ali Os caras travou No wi-fi O fps 36 37 Na hora de luta Que o mapa tá cheio O jogo tá muito bem Otimizado Muito bem otimizado Parabéns aos devs aí Cara Passou o jogo redondinho E com essa qualidade Cara De movimentação De escolha De produção Bonito também O jogo Muito Muito bom Deixa eu abrir Todo mundo aí Pronto Defende mais Aqui tá pouco Será que A gente já pode avançar Vou dar uma olhadinha A isso A gente precisa fazer Mais algumas tropas Acredito que não Vamos ver o que o jogo Vai falar Se não falar nada Eu vou dar uma avançada Simplesmente É Vamos ruxar Morre não Cês tem que ficar vivos Não se calhar Quando morre Acho que eles viram Zumbis Necromáticos Eu acho E os ossinhos ali Porra Muito Warcraft Você mata Porque os ossinhos Dos inimigos No chão Com o tempo Eles vão sumindo Daqui não some não Vamos Vamos Quebramos a economia Dele já Matando esses Coletores de ouro Tudo madeireiro aí Toma Foca na estrutura aí Pris Isso Já foi aí As duas Vamos pra cá Vamos ver se tem mais Alguma coisa Não Finalizamos Finalizamos aí Mais uma vitória Nice Vamos avançar aí Vou finalizar Essa primeira Essa primeira Essa primeira parte Da campanha Acabar Se lançar o vídeo Aprender o feedback De vocês Eu trago uma série Aqui pro canal E algumas lives Desse jogo aqui Que o jogo É bem gostoso De jogar Confesso a vocês Muito bom Muito bom de jogar Se tiver em português Então Quando ele lançar Em português Então Vai ficar melhor Melhor ainda Vem aqui Vamos abrir mais um baúzinho Aqui Vamos ver Uma torre de mana Muito bom Agora nós temos um mago A nova unidade Não é isso Eu pensei que a gente Ganhou o mago Acredito que a gente Ganhou o mago Vamos dar o level up Aqui Nesse Dura mais tempo Agora 30.3 segundos E o bônus de gold Subiu pra 11 Beleza Vamos voltar aqui Deixa eu vir no exército Primeiro Pera aí Deixa eu entender O que é que eu ganhei de novo Ah Foi só o O pergaminho Ali mesmo Bom Essa é a última Da campanha E aí a gente vai finalizar Encerrar o vídeo Esquece de deixar nos comentários O que é que você acha Se eu devo Continuar Fazer uma série Se você gostou do jogo O que é que vocês estão achando Aí Beleza Vale da magia Opa Dessa vez a gente já está aqui Com os orcs Chegarem Vamos ver Qual vai ser aí A resenha do game Gilberto Corre de ninguém Vamos ver Opa Hum Habilidade Eita Preula Habilidade de batalha Mano Essa mágica aí Curti demais Tá lá os orcs O necromancia O paladino ali O cara com a bandeira ali Que vem Retado Enquanto isso Vamos desenvolver aqui Alguma coisa Para a gente defender Ou não Só ficar com essa tropinha aí Vai dar uma merda Uou Será que a gente vai pegar Esse elemento fogo aí É amigo ou inimigo Vamos ver Ih não É inimigo Os caras vão sentar Na pôr nele aí Boa E aí ele vai passar Para o nosso lado Vamos ver Como é que rola isso aí Beleza Entra essa mão na batalha A gente fica ganhando ponto de mão na batalha Para poder Lançar magia Acredito eu Ou Summonar aquele Aquele Elemental ali E aqui Mais uma de comida aí Todo mundo ali Deixa eu levar A cavalaria Está indo para lá Fazer os arqueiros Ali também O gold Meu O gold Já Deu uma riada Ah é madeira Que está O suficiente Vamos lá Os caras estão cortando madeira Aí 150 Já dava Para ter saído mais outro arqueiro Aí não Bom Vamos selecionar Mandar todo mundo para cá Prepare o assalto Ao outpost É o que nós estamos fazendo Vamos lá Acho que é para cá Deixa eu olhar o mapa Tem algum negócio aqui Espera aí Espera aí Volta Tem alguma coisa aqui Vamos dar uma olhadinha Eu estou vendo ali Um Sinal de mina Deixa eu dar essa olhada Opa Olha aí O cabaço Acostumado a jogar Isso aqui Não joguei antes Estou acostumado Estou vendo esses negócios No mapa assim Se dominou É isso Dominamos Tem outra Ali de magia Vocês estão vendo Ali na frente Isso aqui Me gera o que? Nada Isso aqui Também nada Também nada Demora um metro Vamos explorar Agora aqui Enquanto a gente está Indo para o outpost Lá Nada para cá O jogo é muito bonito Cara Está muito bom Esse jogo Ó Vamos ver vocês Vamos liberar ali Mais trabalhadores Para a gente Vem para cá Boa Meus senhores Vocês agora Agora trabalha Para nós Viu Vamos lá Estão livres Vamos avançar Vamos subir aqui Ó Aqui a gente já vai dar Na vila dele Né Tem um negócio de mano Aqui É isso Já tem água Para sair para cá Acho que o negócio de mano É isso aqui Não Mãe Aqui é a casa do povo Que estava trabalhando Aí eu acho Ó a elemental aqui Vai sozinho não Filho da mãe Você vai morrer Caralho A elemental Está tampando As honras nele ali Morreu para ser burro E logo meu cavaleiro Acho que eu fiz merda Fiz caca Aqui Vai morrer outro Deixa eu voltar Para a minha vila Aqui Cadê Peraí Peraí Os antes disso Faz aqui Mais dois Só posso fazer um A gente vai se encontrar Sabe onde Aqui Vamos ver se eles estão se movendo Lá por baixo Estão aqui Seis minutos Cara Eu não vou completar Essa missão Nem a pau Três estrelas Vamos esperar As unidades estão vindo Um veio por fora Outro veio por dentro Eita Para cá Onde eles estão ali Bando de safado Volta todo mundo Toma na boca Já foi uma unidade minha Para o saco Eu acho que foi até Meu cavaleiro Ele está ali Vamos avançar aqui Deixa eu vir Para o lado de cá O que é que tem aqui A fechada A estrada Vamos adiantar A gente perdeu tempo Para caralho aqui Deixa eu ver Aqui mesmo Que a gente tem que avançar Volta 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 Deixa eu ver Carregou Então Dá ali Opa Está vindo mais gente aqui Um beijinho do vampiro Para vocês Está carregado Não Falta Aqui já foi Pronto A gente ganhou Avança aí Abre isso aí Porra Vocês vão ficar olhando Estão de brincadeira Comigo Tenho que acabar Com isso aqui A gente tem 10 minutos Pelo menos Pronto Concluímos a missão Aqui Que é basta Vitória Vamos ver Vamos ver O único problema É a telinha de load Mas Não chega a ser Tão estressante Não Porque Quando carrega O jogo carrega Sem bug Então Está válido Ganhamos novas habilidades Novas unidades Agora temos Uma unidade aérea Né E Uma produção De Arma de fogo Acredito que seja Ali agora Não é possível Só porque eu te elogiei Agora você vai crachar Tá bom É isso mesmo Nova unidade aérea E Exatamente Aí é para Construir essa unidade aérea Prontinho Pegamos mais um Scroll de proteção Que aumenta A nossa proteção Primeiro dia A gente já ganha 5 cartas dele Para subir de nível Muito bom Vamos ver o que a gente ganhou Aqui no passe de batalha Depois a gente vê isso aí Missões diárias Já completei um aqui E nós Agora podemos entrar Na guilda Aqui é mostrando Como selecionar Unidade Movimento É Extração de recursos E aqui é como se fosse Um prólogo Tá Academia Aqui a gente aprendendo mesmo Isso aqui foi tudo Que a gente aprendeu Ó E aí Essas é o que falta Ainda para a gente Isso aqui foi tudo Que a gente passou Entendi Tem um modo batalha aí Que se eu não me engano É um contra o outro Deixa eu ver o que tem aqui Unidades Não desbloqueei você ainda não Ah cara Ah o Cooper aqui Beleza Tem aqui Construções Beleza Essa nova aqui Que é para fazer o Cooper E Scrolls Nós ganhamos um novo De proteção Então é isso Cabas Espero que vocês tenham gostado Não esquece de curtir Comentar Compartilhar E se vocês baixarem A gente pode jogar junto Um contra o outro Fazer um co-op aí Seria maneiro Então Um modo de dar A gente conseguir jogar junto aí Eu e você Modo co-op Você tem que ser inscrito E se tornar membro do canal Aí sim A gente vai conseguir jogar um co-op Se não Você só pode É Entrar na minha guilda mesmo Porra Peguei PVP Sem querer Cabas Cancelei Mas não deu tempo É bom que a gente Eu mostro esse modo para vocês Mas o vídeo vai ficar muito longo É bom que a gente vai conseguir jogar um co-op É bom que a gente vai conseguir jogar um co-op É bom que a gente vai conseguir jogar um co-op